O encontro ocorreu na sala do presidente da Câmara. Na oportunidade, o presidente da Companhia de Gastes Santa Catarina, Cosme Polese, explicou a atuação da empresa no Estado e adiantou alguns questionamentos feitos através de requerimento pela Câmara de Vereadores de Blumenau com relação às obras de duplicação da BR-470. A Câmara de Vereadores e o presidente nos enviou um questionamento e uma solicitação de esclarecimentos em função de que a Companhia de Gás, a SCGAS, terá que fazer o reposicionamento do gasoduto ao longo da BR-470 naqueles pontos onde será afetado o gasoduto pela duplicação da BR-470. E nós viemos aqui prestar alguns esclarecimentos, informar e estamos dispostos a atender toda a solicitação importante e pertinente da Câmara de Vereadores a quem quero cumprimentar pela iniciativa. Com a presença do Cosme Polese, que vem aqui representando a SCGAS e com a companhia que nos faz através do coordenador Samuel, nos traz algumas informações que são pertinentes, são importantes e importantes que a Câmara de Vereadores possa receber essas informações, passar aos senhores vereadores e passar à própria sociedade. Durante a visita, o presidente da SCGAS adiantou que a companhia está com todos os projetos prontos para iniciar os trabalhos ao longo da BR-470 e que as linhas de fornecimento de gás não serão empecilhos para as obras de duplicação da rodovia. Nós já estamos com o projeto elaborado, o projeto de engenharia pronto, estamos só aguardando a definição e a emissão de posse das áreas onde vão ser desapropriadas, porque nós precisamos reposicionar o gasoduto e será reposicionado em áreas que são hoje de propriedade de terceiros. Durante a visita, o presidente do Legislativo adiantou que a Câmara continuará fazendo o acompanhamento dos serviços de duplicação da BR-470. O próximo passo nesse sentido, na verdade, é aguardar e acompanhar essas intervenções, acompanhar o que está sendo feito e com a convicção a partir de agora de que não teremos graves problemas com a falta do serviço, até porque essa era a grande preocupação, se vão fazer as mudanças e como ficará o serviço. O serviço não vai ser afetado.